Hello people! O vídeo de hoje é pra falar de algo assim relacionado ao momento que nós estamos vivendo agora. Que momento estamos vivendo agora? Uma estação super agradável, super fresca, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo eu não estou suada, não estou melequenta, não estou colenta, não estou esbafurida. Sim, estou falando do verão. Alô você que gosta do verão, alô pra mim que... Né? Prefiro não falar, vou ficar quieta. Bom, independente de gostar ou não do verão, o verão está aí pra gente viver, Rio de Janeiro, né? Temperatura super agradável. A gente precisa de algumas coisas pra sobreviver a essa estação. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que não podem faltar na minha necessaire de verão. Seja pra viajar, seja pra ficar em casa, seja pro dia a dia. Esses produtos são, tipo, essenciais pra mim. E não posso começar por outro produto sem ser protetor solar, né gente? Protetor solar é essencial, é, tipo, o mais importante de todos. E esse aqui tem sido o meu favorito do momento. Eu sou bem branquinha. Estou mais morena agora, né gente? Peguei um sol nesses meses de janeiro todo. Porque a pessoa tava desde junho sem pegar sol pra ficar reluzente da cor do vestido, né? Alô noivinhas. Então, eu, tipo, fui pegar sol. Tinha que ser aos poucos, porque eu tava muito branca. E independente de estar sem pegar sol, é importante estar sempre bem protegida. E eu experimentei esse protetor solar aqui, que é o Antelios. Eu já tinha usado o Antelios, mas pro gosto. E eu fui no evento da Venancio e eu ganhei uma bolsa lotada de protetor solar. E um deles foi o Antelios. Esse aqui é o Fator de Proteção 70. Ele é uma nova fórmula. Então, ele tem um cheirinho, gente, super gostoso. Não é aquele ranço de protetor solar, sabe? Eu não curto muito, não. Ele tem um cheiro muito gostoso e ele não fica peguejoso. Espalha muito bem. E nos dias que eu usei ele, tipo, passava assim no ombro, eu não ficava queimada. Então, é uma dica pra você que, tipo, tá procurando um protetor solar. Eu não faço a mínima ideia de quanto ele custa. Eu acredito que não deve ser barato, porque protetor solar não é barato. Mas é algo que vale o investimento, né, gente? Porque cuidar da pele é, tipo, muito importante. Continuando na linha de protetor solar, Vou falar desse aqui, que é o Menesol. Esse aqui é Oil Control, é o Fator de Proteção 60. E ele, gente, é com cor. Esse aqui é a cor universal. No verão, eu não consigo nem emprestar a cara de base. Porque aí você passa base, passa pó, passa não sei o que, passa não sei o que lá. Você fica suada e a pele, né, normalmente fica mais oleosa. Eu recorro aos protetores solares com cor. E eu tenho usado vários, assim, pra experimentar mesmo. Como eu disse, eu ganhei da Venâncio, então eu tô experimentando vários. Mas esse aqui tem sido o meu favorito. Eu acho que a pele fica bem sequinha. E uma dica, se você não me segue no Instagram, é arroba Deborah Hassi. Tanto lá quanto no Snap, que também é Deborah Hassi. Eu tenho mostrado quando eu uso esses protetores solares com cor. E como fica durante o dia, como fica na hora que passa. E, gente, esse aqui a cor fica ótima pra mim. Eu usava o Capital Soleil, já mostrei aqui no canal, já mostrei lá no blog. Mas ele tem um fundo alaranjado, então não ficava bom pra minha pele. Mesmo quando eu tava queimada, ficava com um tom diferente, sabe? E esse aqui se adaptou muito bem à cor da minha pele. Eu tenho usado direto. Até quando eu vou sair, assim, à tarde, que nem tá tão sol. Eu recorro a ele, porque é muito bom mesmo. E aí fica a dica pra você que também não curte muito ficar com base nos dias quentes. Recorrer a um protetor solar com cor. Que é, tipo, tem várias marcas que fazem. Tem vários tipos de tons pra cada tipo de pele. Então vale a pena dar uma procurada. É, vou falar também disso aqui. Que é um protetor labial da Bepantol. Eu ganhei também e eu amei, gente. Porque, assim, protege mesmo e é ótimo pra passar, tipo, em piscina, em praia. Então, se você vai, tipo, tá de férias ainda ou vai passar carnaval num lugar de praia, num lugar de piscina, vale a pena porque a nossa boca também sofre com, né, os raios solares e tal. Então vale muito a pena mesmo. Na verdade, todos os produtos da Bepantol, isso aqui foi um kit, vieram outros e eu uso todos. E todos eu gosto. Acho que funciona de verdade. Produto de cabelo também. O cabelo também sofre, gente, com sol, com sal do mar, com cloro de piscina. Então tem que estar muito protegido. Ainda mais quem tem cabelo claro. Meu cabelo, ele é tratado quimicamente só de alisamento. Mas precisa porque as contas são mais claras naturalmente e aí no sol abre mais ainda a cor. Então eu preciso muito investir em produto de cabelo. E aí foi a maior quantidade, assim, que eu trouxe foi produto de cabelo. Primeiro que eu quero mostrar pra vocês é essa ampola aqui da Pantene. Eu também ganhei ela. Eu não conhecia. Eu já tinha visto várias pessoas falando. Eu ficava assim, gente, será que é bom mesmo? Coisa de farmácia e tal. Às vezes a gente não dá muita importância. Essa aqui é a 3 minutos milagrosos. É pra passar durante o banho. E nos dias que eu uso, eu sinto muita diferença. Sabe quando você bota a mão no cabelo, assim, que você sente que o cabelo chupou o produto? E realmente estava precisando daquela hidratação? Então, fica a dica. Veio um kit com 3. Eu não sei se são todos assim, mas de qualquer forma vale a pena porque é muito bom mesmo. E Pantene tem farmácia, então é mais acessível. Eu acho que vale o investimento. Quando eu falo de produto de cabelo, tem uma linha, assim, que não pode ficar de fora. São dois produtos dessa linha que eu vou mostrar pra vocês. Que é a linha Furra e Pé do John Frieda. Eu já falei, assim, milhões de vezes dessa linha com vocês. E em todos os lugares possíveis e imagináveis. Eu tô aqui na mão. O shampoo e o condicionador. Gente, é sério. Essa linha é muito boa. Pro ano todo, mas assim, pro verão é muito importante. Porque o cabelo fica mais danificado, fica mais exposto. Então, é uma linha de, tipo, tratamento mesmo. De recuperação, assim, do fio. Então, vale muito a pena. John Frieda não é barato aqui no Brasil. Essa é a realidade. Mas vale a pena porque os produtos são ótimos. Não é só essa linha, não. Eu já usei outros produtos da marca. E eu amo. Mas fica a dica da Furra e Pé. Que eu tenho outros produtos dessa linha que são maravilhosos. Mas hoje mesmo eu quis mostrar só o shampoo e o condicionador. Porque, tipo, eu uso no dia a dia. Quando eu viajo, eu tenho que levar. Porque eu sou apaixonada. O último produto de cabelo que eu tenho pra mostrar pra vocês. É também John Frieda. Que é da linha Freezise. Que também é muito boa. Fica aí a dica. Esse aqui é um sérum, gente. Ele é protetor termal. E ele é antifreeze. Eu faço chapinha. Eu faço babyliss. Então, isso agride o cabelo. Mas também nessa época o meu cabelo fica muito arrepiado. Eu acho que por causa do tempo. Então, isso aqui é a minha salvação. É muito bom. E, tipo, o vidrinho é pequeno. Vocês podem até pensar assim. Ai, mas isso... Gente, sabe? Isso aqui dura uns 5 anos. O negócio rende tanto. Porque só bota só um pouquinho assim na mão. E dá pro cabelo, sabe? Bem que ele passa do meio pras pontas. Então, vale muito a pena mesmo. Esse produto é mara. E outra coisa que não dá pra ficar sem no verão. Porque a pele também fica judiada. É um bom hidratante. O que eu tenho pra indicar pra vocês é esse aqui. Eu me identifico muito com esse hidratante. Por quê? Eu não gosto de hidratante que você passa e a pele fica mega pegajosa. Eu tenho pavor. Ainda mais quando eu saio, assim, que parece que a poeira vai colando em mim. Gente, eu odeio. E esse ele não fica assim. Esse é da Caudelot. Caudelot. Eu não sei falar. Eu aprendi pouco de francês. Mas fica aí, né? A marca é essa, gente. E ele é muito bom. Eu sei que essa marca é mega cara. Mas é por isso que o negócio é bom, né, gente? Coisa boa custa caro. Não tem jeito. O último produto que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Que eu também adoro. E ainda mais assim, gente. De tamanho compacto. Para caber nas necessaires. Né? Na bolsa, em qualquer lugar. Esse aqui é uma água termal da Vichy. Eu gosto muito de água termal. Eu tenho de outras marcas. Mas eu gosto dessa porque ela é pequenininha. Então eu consigo levar ela pra todos os lugares. Antes do casamento eu fiz pinning no rosto. Então naquela época que eu tava com sono muito. Meu dermatologista falou. Pode usar a vontade. Gente, eu ficava na rua assim, ó. Que nem uma louca andando, espirrando. Mas assim, nos dias de verão, às vezes, você tá maquiada. E tá tipo assim, a pele tá, né? Gritando porque tá abafada. Espirrar um pouquinho de água termal não faz mal pra ninguém. É ótimo. Então eu tô com a dica aí também de água termal. Bom, esses são os produtos essenciais da minha necessaire de verão. Que não podem faltar. Quero saber de vocês, se vocês usam algum desses produtos. Se vocês gostam deles. Ou se vocês têm vontade de experimentar. E se vocês têm algum produto também. Que vocês não conseguem viver sem no verão. Deixem aqui nos comentários pra mim. Porque é legal quando a gente troca, assim, informação. Porque mulher é bom pra isso, né? Trocar informação. Trocar experiência. A dica uma pra outra, né? Pra isso que a gente tá aí, né? Nessa vida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um like aqui embaixo. De se inscrever aqui no canal. E até a próxima, tá bom? Um grande beijo. Tchau.